Música 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 Por Deus passa, por Deus passa, o Filho de Deus, planta-lhe uma saudade, planta-lhe uma saudade, planta-lhe uma, planta-lhe uma saudade, 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 planta-lhe uma Plantai uma saudade Plantai uma saudade Plantai uma, plantai uma saudade Têm uma, plantai uma, plantai uma saudade Na campa, na campai do meu jazigo São as roupazinhas. Vamos de boás Sou no malu neste variado Tão bonita que tu és Isparado, não morado Tão bonita que tu és Isparado, não morado Eles não chegam para a frente, foi só o de atrás Boa tarde, senhores e senhores Senhores e senhores, filhos e apreciadores Desta odontra freguesia Boa tarde, senhores e senhores Senhores e senhores, filhos e apreciadores Desta odontra freguesia Que a paz de Deus aqui esteja Ai, aqui esteja e que esta hora seja Momento de alegria Que a paz de Deus aqui esteja Ai, aqui esteja e que esta hora seja Momento de alegria Amém 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 Ela tem mau gosto, gosta de gita amarela, ela não gosta de mim, gosto eu da filha dela, ela não gosta de mim, gosto eu da filha dela. Música Música Divino Espírito Santo, que estás no vosso altar. Divino Espírito Santo, que estás no vosso altar. Dá-lhe saúde a este povo, que vos veio acompanhar. Dá-lhe saúde a este povo, que vos veio acompanhar. Dá-lhe saúde a este povo. 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 Para passar a este povo. Dá-lhe saúde 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 a este povo. A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA